O São João começou e a festança tá é boa, só! E nesse arraiar, tudo em três vezes sem juros! É boi! Arroz intruso cinco e setenta e cinco, leite pra canjuba um e noventa e nove, picanha só quatorze e noventa e nove, cebola ou cenoura um e quarenta e nove, maçã ou pimentão um e noventa e nove, condicionador de ar doze mil BTUs só setecentos e noventa e nove, Super Maciel quinze anos, crescendo com você!